A nossa roleta premiada, o nosso telespectador foi lá no Instagram da arroba TV Tambaú, deixou o seu número de contato e a gente vai fazer a ligação nesse exato momento. Vamos lá, vamos lá, quando tiver chamando me avisa, viu? Olha lá, é o meu mulher que vai... Quer que daria agora a recarga de celular? Ah, já tá na linha não, né? Coloca chamando aí pra eu ouvir, por favor. Ai meu Deus, caiu a ligação? Tá chamando? Tá chamando. Não diga alô, diga SBT, na verdade TV Tambaú SBT junto de você. Ai, ai, ai. Ai meu Deus. Atende mulher, pelo amor de Deus. Você vai perder 100 reais, você vai perder. Recarga de celular. TV Tambaú SBT junto de você. Ai, 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 ai. Eu adoro. Mulher, olha, tanto sofrimento aqui pra esse povo quando atende celular, quando atende desalou. Como é seu nome, amada? Como é seu nome? Vera Lúcia. Vera, você fala de onde? Do Geisel. Do Geisel. Muito bem. A zona surda de uma pessoa bombando. Olha, você quer uma rodada topástica, meio topástica ou topásticazinha? Forte, médio ou fraca? Eu acho que é lindo, né? Topástica igual a você. Arrasa. Ei, Vera, mulher, eu tô torcendo por tu. Ô, Roleta, ajuda a Vera. Vamos lá. Um, dois, três, valendo. Ai, meu Deus, eu quase vou embora com a Roleta, com tudo. É Vera lá do Geisel que está concorrendo a 100 reais. Vera está concorrendo recarga do celular de 50 reais. Vera está concorrendo a possibilidade de concorrer a um superprêmio, uma TV de 55 polegadas, 4K. Ai, meu Deus. E aí, as meninas estão jogando energia positiva pra Vera. Tá parando a Roleta. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E agora, Vera? Ai, ai, ai. Meu pai. Ai! Vera! O que eu tenho que perguntar? Eu tenho que dar o braço a torcer, que o povo não vai comentar aqui. Vera, você arrasou. Eu ganhei o recarga de 50 reais no celular, viu, meu bem? Eu ganhei o recarga, hein? Vera, vou fazer uma dancinha especial pra você. Obrigada, meu amor. Você aceita uma dancinha especial? Ela está escondendo o seu pinhão aqui. Ai, calma. Também vai me deixar a lua. Tem calma, Fernanda. Vai, faz a dancinha pra Vera. É o quadradinho de quantos aí, amiga? Quadradinho de 30. Tá ótimo, garota. Vera, Vera, Vera. Vera, beijo, meu amor. Fica na linha, fica na linha. Ai, eu fico tão feliz quando eu dou a espetadora. Graças a Deus, agora doida por uma recarga dessa. A colega, a calcinha preta dela veio toda combinada, né? Não, mas essa aqui é pele, meu amor. Essa aqui é pele. Ah, sim. Mas eu tô branca, eu vi só o braço. Não, mulher, você é. Você é europeia. Meninas, deixa eu comentar um negócio com vocês aqui. Eu sigo o José de Abreu, aquele ator, né? Sim.